Tenho esperado esse mundo Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também o que tens chorado Eu sei bem o que tens afligo Pois permaneço a teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a teu lado Permanecido Eu sei bem o que tens afligo Eu te amo como eu Ninguém te ama 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 como eu Olhe pra cruz Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Obrigado Eu tenho certeza que cada um de vocês gostaria de estar no meu lugar aqui Estou falando Prazer no padre Obrigado Obrigado por esse presente maior Prazer é pra mim É uma honra muito grande Poder estar em contato com o senhor Receber essa energia que o senhor transmite pra gente Eu não me canso de dizer Tudo que o senhor representa pra mim Tudo que o senhor representa pro nosso povo brasileiro Um povo tão sofrido Um povo com tantas dificuldades E com uma pessoa iluminada dessa forma Por nos transmitir energia Por nos dar esperança no futuro melhor Na verdade Parabéns pelo trabalho que o senhor faz Parabéns por tudo E que eu possa ter esse privilégio sempre De estar ao seu lado Muito obrigado Obrigado Mariana mais uma vez Foi um prazer ver vê-los Mata saudade Amém Mata saudade Mata saudade Mata saudade Mata saudade Obrigado.